É, aí véi, cê fala que cê não ronca, é, o tanto que cê ronca, maluco. Como é, como é que ele se traçou o cara e saiu a língua aqui no meu bote, se for aqui, vai, na hora que ele puxa os línguos aqui. Ô, nego, que ronca, olha a porra, véi. Véi, ele ronca pior que eu. Abaixo, entendi.